E com vocês, o grupo adulto do CTG, Estancieiros do Laço. Vem cá, vem cá, minha linda gauchinha. Que é pra nós, que é pra nós dançar, esta rancheira de carreirinha. Vem cá, vem cá, minha linda gauchinha. Que é pra nós dançar, rancheira de carreirinha. Vem cá, vem cá, minha linda gauchinha. Que é pra nós dançar, rancheira de carreirinha. Desta parte a dança, você só tem que cuidar a carreirinha. Ô, seu lindo, seu mestre, que é sustenta a gauchinha. Vem cá, minha linda gauchinha. Que é pra nós dançar, rancheira de carreirinha. O seu vinte vem do pai, que é pra nós dançar, rancheira. Um passo e outro, e agora carreirinha. Ao outro lado, que esta parte é puladinha. Um passo e outro, e agora carreirinha. Ao outro lado, que esta parte é puladinha. Nesta parte a dança, você só tem que se dar que não chegar. Mas depois já se conflita, tchê. Por isso vou lhe explicar. Lame o quebra encarnado, junto com a carreira. Para explicação. Muita força carinha, mas não vai perder o compaço. Muita força carinha, mas não vai perder o compaço. Muita força carinha, mas não vai perder o compaço. Muita força carinha, mas não vai perder o compaço. Muita força carinha, mas não vai perder o compaço. Muita força carinha, mas não vai perder o compaço. Muita força carinha, mas não vai perder o compaço. Muita força carinha, mas não vai perder o compaço. Muita força carinha, mas não vai perder o compaço. Muita força carinha, mas não vai perder o compaço. Muita força carinha, mas não vai perder o compaço. Muita força carinha, mas não vai perder o compaço. Muita gente, vamos todo mundo a rodear Mas se alguém tiver a vontade de crescer, eu posso andar de ar Muita gente, vamos todo mundo a rodear 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 Muita gente, vamos todo mundo a rodear